Bora lá, Ritchie Campo. Pá, é demais, mano. Gladys, já vão ver a tua cena, by the way. Não me esqueci. Onde é que puseste, mano? É da Plutónio, mano. É da Vista Lawy, mano. É da Vista Lawy. Ai, este bacana, é da Bridgestown. É da Vista Lawy. É da Vista Lawy. É da Vista Lawy. Boas DJI, curti muito deste drop. Vou ver, mano. Não faz mal, Chapi. Tranquilo, mano. Obrigado. Tá fixe, mano. Boa. Estou sendo similidade, viu? É da Vista Lawy. 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 Money can't buy me no changes I'm just trying to live life Trying to live right So much money couldn't care about price So much girl I couldn't have one wife Anywhere I go I'm trying to have a good time With the same friends, one gang One team with the same plan One goal, we got dreams, gotta work hard Man hardly gets sleep, still pull up on my block Like beep, beep, beep car, nothing can't change me I'm still free, yeah the police hate me It's crazy if I'm the rap game, save me I look around and the whole world rape me More money, more life, more chicks Nothing changed to that nigga from the bricks I was broke, seen rich, R.P. to my nicks Yeah, life is a bitch I got money on the way, but I still don't see no changes And I got some new shirts, but they're still the same faces Got a system still on fight, we had new friends, them still racist Matter how much they scoped by Money can't buy me no changes I'm sorry man,Men Hey man Good one Good one Good one Good one Look i didn't know this guy I liked the scene of the guy Good seven Good one Eu não conhecia este artista, acho que tinha ouvido já numa cena do Plutónio, salvo o erro, no final de uma cena do Plutónio. E pronto, acho que está uma cena fixe mesmo. J.R.M. Daly, isto é Bridgestown, acho que o Sneak Boy também é Bridgestown, não é? Não sei, por acaso não sei, não vou mesmo ser sincero. Mas curti, curti da cena do gajo, muito nice. E o Richie é a cena do costume, é a sonoridade do costume.